A Pousadinha é uma pastelaria focada na doçaria conventual que confecciona os famosos pastéis de Tentugal, tão conhecidos e apreciados em todo o país. Fundada em 1953, a Pousadinha alia a excelência das matérias-primas, à lealdade e ao respeito pelas receitas conventuais. A Pousadinha, uma marca 5 estrelas na região de Coimbra.